Fala Players! Trazendo hoje aí BloomsTD6, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí, e bora jogar, esse aqui é um jogo de Tower Defense, jogo pra celular, vamos colocar aqui nossas torrezinhas, e vamos dar play. Temos que estourar os balões, não pode deixar eles passarem ali do ponto né, dá pra dar upgrade aqui, mais pra frente vai dar né, Isso foi fácil certo, aperte em Start pro próximo Round, as outras estão desbloqueadas ainda, Round 2, Vamos estourando tudo, vamos por mais um aqui ó, é um bom lugar, vou estourar balões e dá experiência, aí dá pra dar upgrade, Cada macaco tem 5 upgrades no caminho aqui né, desbloqueie um deles agora, V-Sharp Shots, Kick Shots, Long Range Darts, Vou pegar isso aqui que eles atacam mais longe, aí agora posso dar upgrade nos meus aqui né, Então você tem que comprar o upgrade e depois dar o upgrade, No bicho custa 90 ó, aí eles conseguem atirar mais longe aí, Preciso de 80 de XP, onde é que eu vejo minha XP mano? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda? O Quincy é um herói que dá upgrade nele mesmo durante o game, ele pode extrair vários balões por tiro, Colocaria aqui ó, Ele dá upgrade nele mesmo mano, O bicho é forte, Let's see, Olha já dá pra dar upgrade aqui ó, eles vão atirar mais rápido, Eles atiram o dardo mais rápido aí, Interessante, Tem que ficar lembrando de dar play aqui toda vez, Não dá pra dar upgrade nesse cara aqui né, já que ele faz isso sozinho, Vamos ver como que tá aqui os, Os que atiram dardos, Tiro afiado, Vamos pegar isso, seja lá o que for, Mas não tá aparecendo ali esse tiro afiado, Closed path, Por que que não tá dando? Estranho, Bem estranho, Bem estranho, Até então tava aparecendo os três aqui, Talvez só dê pra dar upgrade em dois caminhos, Level up, Escolha um pra desbloquear, Bom shooter, O gelo deve congelar, A cola, Vou pegar esse bombe aqui, Já vamos colocar ele, Colocar ele aqui, Acho que não vai atirar tão cedo, Mas é isso, Por que que o dardo aqui não tá aparecendo mano? Será que é passivo aquilo? Ó, Esse aqui já tá level dois, Fachada deles, E boa, Dá pra dar mais um upgrade aqui, Dá pra dar mais um upgrade aqui, Volta dinheiro pra dar upgrade nos outros, Quem tá trabalhando mais é o da flash ali por enquanto né, Aqueles dois ali tão parado, O canhão tá parado, São dez rounds nessa fase aqui, Claro que a primeira fase vai ser bem fácil, Mas tem muitos tipos de torre, Você pode ativar habilidades que cria ali embaixo né, Na verdade tá apagada né, Tem que esperar carregar parece, Só bora, Um round falta, E aí fica tudo certo, E essa fase aqui está quase concluída, É o último round, Esse cara aqui pegou a level três, Olha aí, Beleza, Dá pra dar upgrade aqui né, E acabou, Então é isso, Essa foi a gameplay de hoje, Valeu, Falou, E até mais, E aí,